Boa tarde a todos, conselheiros e conselheiras, estamos iniciando a quinta reunião ordinária da Câmara de Normas e Recursos. Hoje nós teríamos três pontos de pauta, mas começando no primeiro ponto de pauta de informes, eu gostaria de comunicar que a conselheira Manan Terracabo enviou uma mensagem de e-mail hoje pela manhã, informando que não poderia participar da reunião por motivos de saúde. Então eu resolvi retirar o terceiro ponto de pauta, referente à apreciação do parecer da relatora, em relação à proposta do regulamento do programa de pós-graduação e ensino do Centro das Humanidades, processo 23.520.009852.2020, dígito 41. Certo? Então esse ponto de pauta irá para uma próxima reunião. Pergunto se algum conselheiro tem mais algum informe para fazer, que se manifeste pelo chat ou levantando a mão? Não? Então passo para o nosso segundo ponto de pauta, apreciação do parecer do relator referente à proposta de regimento interno do programa de pós-graduação e mestrado profissional em rede nacional para propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, PROFINIT. Processo 23.520.008105.2020, dígito 95. O relator é o conselheiro Bruno Mota Oliveira. Muito obrigada, professor. Eu passo a palavra para você. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Vanessa. Então, no parecer, a instrução do processo é do programa de pós-graduação e mestrado profissional em rede nacional para propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Assunto, solicitação de aprovação do regimento interno de programa de pós-graduação, estricto senso, programa de pós-graduação em mestrado profissional em rede nacional para propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, PROFINIT. Os interessados é o Centro das Humanidades, a coordenadoria de ensino do Centro das Humanidades, programa de pós-graduação e transferência de tecnologia para inovação. Objeto de apreciação. Desculpe, eu pergunto à presidente se é necessário fazer a apresentação da tela. Eu acredito que eu não fiz, eu posso fazer. Isso que eu ia pedir para você projetar, porque os conselheiros não receberam o parecer, para todos poderem acompanhar a leitura. Agora. Ok, obrigada. Obrigada. Conseguem ver, todos? Sim. Bom. O objeto, então, de apreciação, trata-se de proposta de regimento institucional do programa de pós-graduação, estricto senso, em mestrado profissional em rede nacional para propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, PROFINIT. Ponto focal, Universidade Federal do Oeste da Bahia, aprovado em reunião de colagiado do programa PROFINIT, acrescido de normativas nacionais emitidas pela Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, FORTEC, e suas atualizações. Bem como de parecer favorável à aprovação da proposta, apreciado e aprovado pelo Conselho Diretor do Centro das Humanidades do Céu. Histórico, o processo foi aberto em 23 de setembro de 2020 e dispõe de 86 folhas discriminadas nos seguintes documentos, que eu peço à presidente para omitir a leitura, se for possível. Fique à vontade, professor. Pode passar. Então, as folhas que compõem o processo com seus respectivos documentos, orientações, regimento, despachos, pareceres e memorandos, e também o e-mail, estão aqui, passo direto para as considerações. A proposta de regimento interno do PROFINIT é muito bem articulada e coordenada com normativas nacionais que regem a rede nacional por meio da Associação Fórum Nacional de Gestores da Inovação e Transferência de Tecnologia, FORTEC, Comissão Acadêmica Nacional e Conselho Gestor. Ademais, cada ponto focal, instituição de ensino superior, conta com comissão acadêmica institucional. Esta história da estrutura regimental e organizacional define diretrizes que agilizam a implementação do programa, cabendo apenas a articulação com os marcos regulatórios da instituição ponto focal, neste caso, a UFOB, de modo a atender ao disposto em suas regulamentações desde o Estatuto e Regimento Geral ao Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Estricto Censo. Diante desta perspectiva, a proposta de regimento interno, desde seu artigo 4º, explicita que o PROFINIT é regido pelo Estatuto, Regimento Geral e Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Estricto Censo da Universidade Federal do Oeste da Bahia, pelo Regimento e Normas Acadêmicas do PROFINIT Nacional, estabelecido pelo FORTEC, pelo presente regulamento e resoluções complementares. Sendo assim, após analisar toda a proposta, é notável a harmonia normativa entre a presente proposta de regulamento interno com as normativas nacionais e os marcos regulatórios da UFOB em consonância com os objetivos do programa PROFINIT, principalmente o de formar pessoal qualificado para o exercício de pesquisa, a extensão tecnológica e do magistério superior, considerados indissociáveis no campo da propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação tecnológica, para exercer as competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica, o NITS, e ambientes promotores da inovação. O atendimento a esta formação de pessoal é vital para o desenvolvimento da região oeste da Bahia e para a solidificação da UFOB como instituição de referência em educação superior de qualidade, pública, gratuita, mas também que seja referência na geração de patentes de produtos e processos inovadores no atendimento das principais demandas de distintas cadeias produtivas estabelecidas na região. Esta proposta de regulamentação institucional, regimento interno do PROFINIT, é capaz de normatizar este processo formador e pessoal qualificado desde seu ingresso no programa até sua formação dentro do período proposto de dois anos. Recomendações de ajustes? Não há recomendação de ajustes. Parecer? Desculpe, algum erro aqui. Acho que a tela, ela... Faço a leitura, então, para o parecer final. Estou com uma dificuldade aqui, pessoal. Somente peço um minuto aqui. Um minuto de vossa atenção. Espera lá. Então, parecer após análise e verificação do atendimento às normativas expostas nos marcos regulatórios da UFAB, bem como do Regimento e Normas Nacionais do PROFINIT, emito parecer favorável à proposta de regimento institucional do PROFINIT, veiculada por meio do processo 23.520.008.105.2020. Nesse sentido, submeto, este parecer, à Câmara de Normas e Recursos para Apreciação e Deliberação, do José Eduardo Magalhães, 8 de dezembro de 2020. Assino. Agradeço pelo trabalho, professor Bruno, na relatoria do processo. Nós temos como convidada a professora Vanessa Ressia, que entrou na sala. Seja bem-vinda, professora. Se você quiser falar sobre o programa e sobre o documento, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço pelo apoio, né, para que a gente pudesse formalizar esse documento, porque ele é importante, porque ele rege o nosso programa na UFAB. Então, nós estamos aí caminhando, né, com o PROFINIT desde 2017, e ainda tem muito por se fazer, né, principalmente no que diz respeito à parte das resoluções e regulamentações do curso. Mas já é um grande passo ter o nosso regimento aprovado, né, por essas instâncias, tá bem? Obrigada, então. O PROFINIT, acho que não sei se todos conhecem, né, ele é um mestrado profissional na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Ele se trata de um mestrado em rede e aí dentro disso, por isso que a gente tem que atender sempre as normativas, não só da UFAB, mas também fazer a interface com as normativas da rede nacional e atender, né, na medida do possível, as duas. E a gente conseguiu aí chegar em meio termos, que a gente conseguiu atender a ambas as normativas, então, enfim, dos órgãos, né, que nos regem tanto interna quanto externamente, tá bem? Então, obrigada a todos e um abraço. Certo. Agora eu, então, abro para os demais conselheiros que queiram se manifestar em relação ao processo. A professora Vanessa também está à disposição para esclarecimento das dúvidas. Por favor, levantem a mão ou se, ou podem colocar no chat. Só para ficar gravado, né, professor Valney colocou aqui apenas para benizar o relator e a coordenadora do mestrado. Se não houver manifestações, eu tenho uma pequena contribuição de um item que nós temos já apontado nos outros documentos, que é a questão da vigência do regulamento. No documento tem, no artigo 39, no artigo 39, deixa eu localizar aqui, e foi até um apontamento do professor Valney em outro processo em relação ao decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, da Presidência da República, que diz que a gente precisa colocar a data que entra em vigência. Então, a minha sugestão é que essa redação seja alterada para este regulamento entre em vigor em tal data, xx de tal mês de 2021, no caso, para deixar com a data e não a partir da sua homologação. Aí, daí, vocês colocam a data, professora Vanessa, acho que seria a partir de janeiro? Sim, ou a gente pode colocar a partir da data aqui, agora, de aprovação do documento? Eles indicam que é melhor a gente colocar sempre a data do início do mês, então eu sugiro o primeiro de janeiro ou o primeiro de fevereiro. Tá, tudo bem, ok. Se todos concordarem. Então, professor Bruno. Vanessa, realmente muito bem observado, foi até colocado no parecer do professor Valney na última reunião, né, dessa Câmara, e foi, vale a lembrança, eu acolho essa sugestão necessária, né, de colocar a partir de 1º de janeiro, e somente me refresca a memória, o apontamento em cima do que artigo? Eu vou colocar o texto aqui para você copiar, então. Eu vou ter que digitar. Texto do professor Valney. Daí você só faz a adequação. Ó, a gente tem uma sugestão aqui, que diz que é a partir de 1º de fevereiro, isso, fica melhor para a gente, já que as aulas retornam a partir de fevereiro. Isso. Professor Bruno, eu coloquei no chat a... É de outro processo, mas seria mais ou menos essa... Recebido, sim. Então, alterar a redação do artigo 39 do capítulo 10, disposições gerais, página 33. Então, considerando a vigência e produção de efeitos dos atos, conforme o artigo 4º do decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2009, da Presidência da República, passando a vigorar com a seguinte redação, este regulamento entra em vigor em 1º de fevereiro de 2021. A gente já pode colocar a data, porque já está em concordância com a professora Vanessa. Então, só vou completar aqui, qual seria a nova redação. E aí, de regulamento... Correto? E daí você coloca esse texto no parecer e faz os ajustes antes de... e reencaminha para Lenciano. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Mais alguma contribuição, pessoal? Não? Então, eu vou submeter ao regime de votação. Os que forem favoráveis ao parecer do conselheiro Bruno, pela aprovação... Deixa eu voltar. Pela aprovação do regulamento do Programa de Pós-Graduação e Ensino do Centro das Humanidades, processo 23.520.009852, barra 2020, dígito 41, permaneça como está. Conselheira Vanessa, só uma observação, não é do que ensinam, é o Profinite. Ah, desculpa. Tá bom? Desculpa, vou refazer. Não, mas está alterado aqui já, o Profinite. Tranquilo. Ah, não, eu que li errado, professor. Eu li aqui o item 3. Então, retomando. Os conselheiros favoráveis ao parecer do conselheiro Bruno, pela aprovação do regimento interno do Programa de Pós-Graduação e Mestrado Profissional em Rede Nacional para Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Profinite, processo 23.520.008105, 2020, dígito 95, permaneça como está. Votos contra, contra e abstenções que se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações, o regimento está aprovado por unanimidade. Agradeço a todos pela participação, gostaria de parabenizar toda a equipe do Profinite pelo regimento, em nome do professor Avanessa, e parabenizar pelo trabalho do professor Bruno no parecer, e agradecer as contribuições durante a reunião. Então, acredito que essa seja a nossa última reunião do ano. A Câmara será reestruturada de acordo com o que foi discutido na reunião do dia 3 de dezembro do Consul. Então, retomamos as reuniões no ano que vem. Muito obrigada, boa tarde, bom final de ano para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado a todos. Até mais, bom final de ano, se cuidem. Bom final de ano, gente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Tchau, parabéns, professora. Tchau. Tchau, obrigada, Bruno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?